Fala, guerreiros! Beleza? Hoje a gente tá aqui e a gente tá preparado pra nossa ronda. Fala aí, Henrique. Como que cê tá? Bem, né? Mano, e aí? Agora sobrou pra nós, velho. Ah, mas tá certo, né, velho? É, nossa noite de fazer ronda. A gente decidiu separar em equipe, né? Eu e você. Depois, no outro dia, vai ser o Thiago e a Thaís. Pra cada um descansar um pouco, né? E cê viu o que aconteceu ali, né, velho? Ah, velho, ele tava lá em cima. O cara chegou lá desesperado. Eu só escutei a Thaís gritando também. Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. Pessoal, pra quem não assistiu... Ai, recoprou aqui. Pra quem não assistiu o vídeo anterior, volta aí no canal e assiste o vídeo. A gente tá achando que é um macumbeiro que tentou invadir a casa. A Thaís entrou no desespero lá gritando a gente. A gente desceu, o Thiago foi atrás dele, mas não encontrou. Ele deixou a moto escondida e vazou. Então esse é o motivo da gente tá fazendo a nossa ronda, né, Thiago? Mas tá certo, tem que vigiar, cara. É que tá ficando perigoso. O Thiago e a Thaís tá dormindo lá, tá descansando. E hoje é o nosso dia de fazer. Então a gente vai ficar aqui a madrugada inteira acordada, cuidando daqui pra ninguém invadir aqui. Deus não ia fazer o mal pra gente. Então é isso aí, Henrique. A gente vai ficar aqui, vai fazer a nossa ronda. E tomara que nada aconteça, que ele não apareça aqui. Caso aparecer, a gente sobe lá, já acorda o Thiago e nós três tenta resolver o problema. Fechou? E logo cedo a polícia passou, mas tem que passar essas horas à noite, né? A gente ligou pra polícia, pra polícia fazer uma ronda aqui, que a gente já tava achando movimentação estranha, que de dia tava passando carro estranho, né? Porque aqui, pra quem não sabe, aqui é uma rua sem fim. Não tem por que os carros ficarem vindo até aqui nesse jardim, né, Henrique? E os carros vêm, param, ficam ali na frente, olhando. A gente tá meio que achando que pode ser um macumbeiro. Então a gente ligou pra polícia, a polícia veio e fez uma ronda. Só que a gente não vai bobear, a gente vai ficar atento e alegre, né? Tem que ficar esperto, né? Não pode dormir. Se cochilar e ele vem ligeirinho, faz maldade. É, então é isso aí. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir, Henrique, vamos fazer uma ronda de meia e meia hora. O que a gente faz? De meia e meia e meia hora você cata a câmera, dá uma subida até lá em cima, desce lá embaixo, dá uma olhada, e eu fico de vigia aqui. Passou meia hora, a gente... Aí é sua vez. Aí você me dá a câmera, eu subo, faço meia ronda e tal, e assim a gente vai ficar a madrugada inteira. Meia hora eu, meia hora você. Fechou? Fechou. Então tamo junto. Qualquer coisa... Aí sim. A gente tá preparado. Ah, mas tem que tá, né? Fechou? Então é isso aí, pessoal. Acompanha a gente aí e vamos ver o que vai dar. Pessoal, a gente já tá aqui faz um bom tempo aqui e... Eu acho que já tá na hora da gente começar a fazer a ronda, hein, Henrique? Escureceu bastante. E vamos fazer agora a ronda, aquele esquema. Meia hora, você faz a ronda agora, daqui meia hora eu faço. Passou meia hora você volta e faz de novo, passou meia hora eu vou e falo de novo. A gente vai se revisando desse jeito. Ó, tô cheio. Fechou? Fechou. Então bora lá? Tamo junto. Ó, bota a GoPro aqui, eu vou te dar a arma também. Ah, é bom, né? E você já vai preparado, velho. E qualquer coisa, você grita, Henrique? Ele vai ser você, se eu for pra cá ele ia aparecer aí, sim? Se você escutar, você grita aí, eu vou ficar aqui cuidando, porque, por exemplo, quando você sobe, ele pode ir por baixo, quando você desce, pode ir por cima, então eu vou ficar cuidando da casa aqui e você andar ao redor. Fechou? Uhum. Ó, vou colocar a câmera aqui em você. Olha, aquele carro tava parado lá de cima. É, olha lá, aquele carro lá. Olha lá, pessoal, ó. Olha o carro passando, tá vendo? Ele tava parado lá de cima. Uma hora dessa, velho. Tem bastante jeito que tá com você lá dentro do carro. Tá, não tá sozinho, não? Ó, você viu que o carro, ó, o carro veio de lá e tá subindo. Só que aqui é um jardim, que sem fim, não tem por que o carro ficar passando. Ó, tem outro lá, Henrique. E ele tá vindo. É, mas que lá virou pro lado da cidade. Olha lá, ele tá passando lá em cima, ó. Tá muito estranho, Henrique. Vamos começar a fazer a nossa ronda. É melhor, Henrique. Quero te colocar a GoPro, não sei se... Vou regular aqui a altura. Fica em pé aí, olha pra mim, ó, pra não ver a altura, certinho. Vou me regular aqui. Tá, filha aí? Cistou? Tá, filha aí? Tá, tá certinho na cabeça? Poxa, hein? Ó. Pode tá ali, tá na carreira, hein? Toma a lanterna. Toma a arma. Deixa comigo, Henrique. E vai lá, velho. Faz a sua ronda lá, que eu vou ficar aqui com qualquer coisa, você me grita, velho. Pode deixar, Henrique. Rapaz, deixa comigo. Eu vou ficar aqui de olho aqui. Você vai pra cima primeiro? Ah, vai lá pra cima, né? Tá, então eu vou ficar de olho aqui embaixo, aqui. Vai lá, mano. Faz a sua ronda lá. Ah, tem que dar uma olhada. Tem que olhar bem, cara. Negócio aqui é perigoso. A gente não sabe não, Ander. A gente tá se metendo. Oxi, tem um negócio ali. Ah, é um gato. É um gato. Tá com medo. Gente, com os olhos não, olhando pra mim. Aqui tem muito espaço pra uma pessoa se esconder. Por isso que é bom estar a equipe completa, porque aí um ajuda o outro. As vacas ali, ó. Ah, assim, não tem mais. Não tem mais nada, não, mano. Bom, não, olhada. Essa parte aqui tá tranquila. O que será que esse cara quer, velho? Não tem mais nada, não tem mais nada. Tudo certo, Henrique? Ah, ali pra cima tá na paz, ó. Tá, tudo tranquilo? Tá. Tá, beleza. Fiz um cafezinho pra gente ali, tá? Ah, daqui a pouco eu vou tomar um pouquinho, quando você for. Pessoal, Henrique já fez a vasculhão, já olhou a parte de cima lá, falou que tá tudo jóia. Agora ele vai olhar a parte de baixo ali. E eu tô aqui no café, ó. Aqui. Aqui é um local que é cheio de altos e de baixo. A pessoa se deita no chão e acaba nem ver. Tá mal, espero que ele não volte mais, né? Aqui tá. Tá na paz. E aí? Ah, velho. Tá, tá. Tranquilo, velho. Tá tranquilo? Você não viu nenhuma alimentação estranha, nenhum calvário, nenhum lugar, nada? Na hora que eu ia subindo, eu vi. Tinha dois olhos ali brilhando, mas era um gato. Era um gato? Era o gato ali em cima, o gato. Tem certeza que era o gato? Ah, era. Mas tá de boa. Então fechou, velho. Fala, mas azuado de jeito. É, então. Tem gente brigando. Tô ficando essas horas também. Mas tá de boa, tá tranquilo. Aqui ao redor tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá de boa. Tá. Então beleza, velho. Aí fez um café? Fiz, velho. Fiz um cafezinho ali pra nós. Aqui tá ficando tarde, velho. Vai bater no sono. Apaga a pequenezinha. Forte, né? Ih, tá forte. Forte pra cara, velho. É pra não dormir mesmo, hein? Pessoal, uma moto passando ali. Vou tentar gravar com a GoPro pra vocês verem. Lá em cima, lá. Ó o farol dela lá, ó. Passando. O mar é muito escuro. Vai aí, ó. Não sei se você tá pegando na câmera. Você tá passando lá em cima, lá na moto. Acho que vocês conseguiram ver só o farol. Olha lá, subindo lá. Vai passar lá no claro, lá. Vai passar bem ali, ó. Foi embora. Fica atento, Henrique. Não, tô aqui ligeiro. Fica atento. Véi, já passou um tempo. Acho que já passou umas meia hora já, não já? Disse a mais, ó. É, eu acho que eu vou fazer minha ronda agora, velho. Ah, vai, vai. Vou ficar aqui, eu fico aqui. Fica aí atento, eu vou fazer minha ronda. Eu vou... Vou começar por baixo e depois eu vou lá pra cima. É o maior da minha puxão também, pra não pisar na cobra. Não, eu vou ficar atento, fica atento. Qualquer coisa você me dá um grito, velho. Beleza. Tá na câmera aqui. Você tá gravando. Gravando. Bora lá, pessoal. Hora de fazer minha ronda. Espero que seja tudo tranquilo, velho. É um negócio branca ali. O quê? É um negócio branca ali. Vou lá olhar. Vou lá olhar. Vou lá olhar. Vou lá olhar, bora. Pegar na tela. Qualquer coisa você me grita. Beleza, beleza. Pode ir lá. Vai lá, vai lá. Vai tomar um café aí, velho. Ah, velho. Tem que tomar um cafezinho. Tá tudo de boa? Tá, velho. Tá bom, né, cara? Tá tudo tranquilo. Tranquilo. Graças a Deus. Espero que fique assim, né? É isso aí, pessoal. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Já fizemos duas rondas. A gente fez uma, eu fiz outra. E é isso aí. Bora, bora. Esperar. Daqui mais um tempo, a gente... Dá um tempinho, ó. Fica calmo de passar a coisa. Quando passa, é um carro atrás do outro. É moto. Isso aí. Vamos dar um tempo aqui. Depois, daqui a meia hora, você faz sua ronda de novo. Fechou, velho. Fechou? Beleza. É isso aí, pessoal. Deixa com a gente aí. Bora vigiar. Ei, rapaz, né? Eu não tenho tempo pra você não, velho. Já tô com sono. Tô cansado, hein? Também tô cansado pra caramba. Pessoal, faz um bom tempo que a gente já tá aqui. Já nem sei que hora que é agora, a gente tá tarde pra caramba. E o cansaço veio e pegou a gente, cara. E o café acabou. O café acabou, ó. Já tamo sem café. Tá meio seco. E o negócio tá feio. Henrique, o que você acha, cara? Tipo assim, já que a gente tá revezando a ronda de meia e meia hora, a gente fica tipo... Meia hora, um acordado. Ah, você tá falando pra um descansar e outro ficar acordado. Descanso, porque a gente não vai aguentar, cara. Tá... O sol pegou a gente. Tá rebateando esse fogo. E a gente já reveza. Igual, tipo, no caso, falta o quê? Uns 10, 20 minutos pra você fazer a ronda. Eu descanso. Eu descanso. Você faz a sua ronda. A hora que você terminar a sua ronda, você vem. Senta aqui. Me acorda. Eu fico acordado. Faço a minha ronda. A hora que eu terminar a minha ronda, eu te acordo e assim a gente vai revezando. O que você acha? Tá certo, ué. Pode ser? Foda. Porque senão a gente não vai aguentar, cara. Fica até de manhã cedo. Já tá tarde, já deve ser o quê? As 4 horas da manhã já. E vamos fazer assim, ué. Senão a gente não vai aguentar. Então pode ser. Igual, faltam o quê? Uns 15, 20 minutos pra você fazer a sua ronda, né? Um pouco menos. É isso aí, ué. Eu descanso. Tá certo, ué. Depois que você fazer a sua ronda, você me acorda. E aí você dá uma descansada. Fechou? Oxe, tamo junto lá, pai. Então é isso aí, véi. E aí qualquer coisa você dá um grito aí, véi. Acorda. Fechou? Dá uma descansada. Deixa eu descansar. Cês tão dormindo, caralho? Oi, Henrique, véi. Cê dormiu também? Tá, ô, cara. Bateu o sono. Oi, véi. Falei pra cês. Se cês tiverem cansado, pra cês me chamar, pô. Não, mas eu tava revezando aqui. Eu ia tirar um cochilo. Ai, senhor. Que não foi lá. Não foi lá. Não foi lá. Alô, motoqueiro lá. Tá acabando o café, né? Alô, é ele mesmo. É ele mesmo. Tá tranquilo, caralho. Alá, alá, alá. É ele, não é? Eu acho que é, mano. Eu escutei barulho de moto, pô. Ah, o Elton dormiu, véi. Desceu. Falei pra cês me acordarem, velho. Que cês tivessem com sono, pô. Acabou o café, tiado. Aí o Elton... Nós fez aqui um... Combinado, ele descansar um pouco. Eu ficava guardado. Aí eu peguei no sono também, véi. Tipo, bateu o sono, velho. Eu não tava aguentando mais. Aí eu falei, ô, Henrique, vamos revezar assim. Eu tiro um cochilo, cê faz a sua ronda. A hora que cê... Cê terminou a sua ronda. Cê me acorda e faz a ronda, hein? Vai dormir, então, velho. Vai, vai dormir vocês. Não, agora eu não tô mais, não. Falei mais café. Café acabou, velho. Ué, velho. Tava dormindo? Vamos dormir, pô. Eu tomo uma garrafa de café. Vocês podiam ter falado, velho. Não, velho. Não, é que nós tinha combinado entre nós. Vocês vão revezar aqui, mas a gente acabou pegando sono também. Então, mas aí se o cara entra e fala alguma coisa com vocês, vocês dormindo. Como? Não diga nem isso, velho. Ah, não diga nem isso. Ah, velho. O cansaço bateu, velho. Você vai ficar aí agora? Eu vou ficar aqui, velho. Se você ficar aí, eu vou dar a descansar, velho. Não tô aguentando. De verdade mesmo. Quer descansar, Henrique? Tô morto, velho. Não tô aguentando. Ah, eu vou, velho. Que hora que já é? Eu vou pensar. Também tô com sono. A hora que eu vi era quatro e pouco já. Vai descansar. Vai, vai, vai. Eu vou ficar aí. Você vai ficar aí, não? Você vai descansar um pouco. Eu não tô aguentando. Ah, eu vou dormir também um pouco, velho. Tiago, vai ficar aí? Vai. Então termina aí a noite, Tiago. Aí amanhã a gente... Já já descansou? Nossa, velho. Não foi bem ali que eu nem vi. Esse cara é foda, velho. Você tá dormindo comigo, velho? Poxa, sai daí. Vai, vai, vai. Ô, mas qualquer coisa pode chamar, né? Qualquer coisa. Você grita mais ali, velho. Você acorda mais. Esse cara dormiu, velho. Eu também tô cansado, mas não vou dormir, não. Tô doido pra esse cara aparecer aí. Tô doido, doido, doido. Pra pegar esse macumbeiro. Vou ficar esperando, ver se ele aparece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.